O programa Saber Direito desta semana é com o professor Guilherme Salles. O curso é sobre Direito Minerário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o programa Saber Direito. Meu nome é Guilherme Salles, professor e advogado de Direito Minerário. O tema da aula de hoje será a pesquisa mineral. Vamos lá? Vamos começar explicando um pouquinho como se se obtém um alvará de pesquisa mineral e quais são os principais direitos e obrigações do seu titular. O primeiro requisito para que se obtenha um alvará de pesquisa é que a área esteja livre para tal requerimento. O que é uma área livre para requerimento de um direito minerário? A área livre é aquela área em que não se tem nenhum requerimento de lavra ainda sob análise do DNPM, nenhuma autorização de pesquisa vigente para aquela área ou portaria de lavra também ocupando aquela mesma área geográfica. Existe um detalhe. Obviamente que nem sempre os requerimentos serão exatamente sobre a mesma área. Em caso de superposição parcial de requerimentos, o DNPM vai intimamente para informar que existe prioridade sobre determinados pontos daquela poligonal escolhida e que a pessoa deve, portanto, fazer opção por desistir do requerimento ou aceitar a chamada redução de área para que a sua poligonal não seja conflitante com outros direitos minerários já otorgados. Os requisitos para o requerimento de pesquisa são muito pequenos. Como a gente pincelou brevemente na nossa última aula, que é essencial que a pessoa física ou jurídica preencha um formulário no DNPM e o instrua com os documentos que estão elencados no artigo 16 do Código de Mineração. Basicamente, a pessoa tem que apresentar um plano de pesquisa mínimo, os documentos de construção da empresa, os documentos da pessoa física, alguns documentos de regularidade fiscal e só. São muito pequenos realmente as exigências do DNPM para que a pessoa tenha para si otorgado uma autorização de pesquisa. Por que são poucos? Porque o Brasil hoje ainda adota o sistema de prioridade que busca, mais do que obter retorno financeiro sobre a atividade de mineração, principalmente promover a exploração pelos particulares da maior extensão possível do território. Mas isso foi mudar. Importante deixar claro para vocês que a atividade de pesquisa, ela já está coberta pelo Código de Mineração. E, portanto, não é autorizado ao particular fazer qualquer atividade de pesquisa, exceto o chamado caminhamento geológico, que é andar pela área fazendo uma verificação visual de possíveis afloramentos ou rochas afloradas ali na superfície que indiquem ou não a existência de algum recurso mineral na região. Fora esse caminhamento geológico, nada mais é autorizado sem que se tenha otorgado para si um alvará de pesquisa, mediante publicação no Diário Oficial da União. O mero requerimento de pesquisa, acho importante que todos tenham ciente disso, não constitui direito adquirido. O requerimento de pesquisa é meramente uma expectativa de direitos quanto à obtenção do direito de pesquisa. Por quê? Porque o fato de eu requerer não quer dizer que o DNPM é obrigado a me dar. Ele pode, por interesse público ou por deficiência na formação do meu requerimento, ou mesmo pelo não cumprimento de alguma exigência feita por ele no prazo de 60 dias, indeferir o requerimento de pesquisa, se tornando a área livre novamente. Por essa razão, o requerimento de pesquisa não induz direito adquirido. Consequência prática disso, estamos com um novo marco regulatório no Congresso para emendas e análises. Quem tiver requerimento de pesquisa não tem para si garantido o direito de sobrado. Tanto é assim que o projeto de lei estabelece que os requerimentos de pesquisa, seus titulares deverão procurar o DNPM e manifestar um interesse sobre aquela área em até 90 dias após a publicação do novo Código. Feito isso, aquelas áreas serão postas em chamada pública, ou seja, em procedimento de concorrência. O governo não entende o requerimento de pesquisa como marco de direito adquirido e nesse caminho me parece ter ido bem. Como acabei de dizer para vocês, ainda que corretamente instruído o pedido de requerimento de pesquisa, o governo pode, caso recomende assim um interesse público, indeferir o meu pedido. Vamos a um exemplo. Suponhamos que eu faça um requerimento de pesquisa em uma área de hidrelétrica. Caso o governo entenda que o meu pedido é incompatível com a atividade de produção de energia, ele pode e deve rejeitar o meu pedido sob tal argumento, ou seja, minerador. A área que você quer já tem uma outra atividade de interesse público sendo exercida e sopesando a sua atividade e a da energia elétrica, ambas com certa limitação do ponto de vista de relocação, o poder público entende que mais vale produzir essa energia do que fazer a pesquisa mineral como pretendido. É esse o argumento do governo. Da decisão que, por qualquer motivo, indefira o meu requerimento de pesquisa, cabe recurso, cabe pedido de reconsideração no prazo de 60 dias dirigido ao diretor-geral da NPM. Ou seja, está aí garantido o meu direito à ampla defesa e ao contraditório. Porque, caso o DNPM entenda que eu não mereço pesquisar naquela área, não importa qual é o argumento, seja técnico, seja por interesse público, eu posso recorrer, via reconsideração, ao diretor-geral para que reveja a decisão. O diretor-geral pode entender como entendeu o superintendente regional do DNPM e rejeitar aquela minha reconsideração. Aí sim, caberá o meu recurso hierárquico dirigido ao Ministério de Minas e Energia no prazo de até 30 dias da publicação no Diário Oficial da decisão do diretor-geral. Com relação a essa sistemática recursal, o que é importante explicar? Embora eu já tenha uma decisão do DNPM dizendo que eu não tenho direito de pesquisar naquela área, não importa o motivo, no trâmite, tanto do meu pedido de reconsideração, como do meu recurso hierárquico ao Ministério de Minas e Energia, fica assustada a tramitação de qualquer outro pedido para pesquisa naquela mesma área. É importante a gente ter uma diferenciação aí. Fica suspenso o trâmite dos pedidos, mas não necessariamente fica aquela área bloqueada para novos pedidos. Embora na prática, muitas das vezes, o DNPM entenda pelo bloqueio da área. Isso é importante porque ao bloquear a área, ao não permitir o andamento de novos requerimentos, se evita o prejuízo tanto ao terceiro que requereu como aquele que ainda discute administrativamente o seu direito de obter o alvará de pesquisa. Imaginem, senhores, que diante da decisão do processo anterior, eu vou lá no DNPM, faço aquele emendamento da área, gasto alguns milhões durante um ou dois, três anos fazendo pesquisa naquela área e sou surpreendido com o provimento do recurso administrativo do antigo titular e vejo cair por terra o meu investimento. Então, por uma questão de ordem e preservação dos direitos, tanto daquela pessoa que discute a obtenção, como daquele novo interessado, o DNPM susta o andamento dos processos até que termos uma decisão final a esse respeito. Pois bem, mas o DNPM me deu o alvará de pesquisa via publicação no Diário Oficial da União. E aí, eu passo a ter, então, um prazo de um a três anos prorrogável por igual período, conforme estabelece o artigo 22, 6ª do Código de Mineração, para executar as atividades de pesquisa. O Diário de Atividade de Pesquisa, entendam bem, isso não me autoriza a tirar uma grama, um quilo, uma tonelada de minério de qualquer natureza da área. E estou autorizado, tão somente, a empreender aquelas atividades coordenadas que buscam identificar, mensurar e avaliar economicamente o recurso mineral que ali está. Em outras palavras, me permite identificar uma substância, mapear um recurso, identificar uma jazida e aí, então, estabelecer um planejamento para a abertura de uma mina. Quanto ao pedido de prorrogação do prazo do Alvaraz de Pesquisa, quanto ser feito? E aí eu vou me socorrer aqui no artigo 22, letra B, do Código de Mineração, que estabelece que o meu pedido de prorrogação tem dois requisitos básicos. O primeiro é que seja feito em até 60 dias do prazo final do meu Alvaraz. O segundo é que no ato do pedido de prorrogação eu apresento ao DNPM um relatório parcial às atividades realizadas até então e justificativa, técnica, dos motivos pelos quais eu preciso da prorrogação desse Alvaraz. Ou seja, se durante o prazo do meu Alvaraz eu não exercer atividade alguma e não comprovar motivo de caso furtuito ou força maior para que tal situação tenha ocorrido, o DNPM não vai me outorgar a prorrogação do prazo do Alvaraz de Pesquisa. Dessa decisão do DNPM quanto à prorrogação do prazo, e aí obviamente no caso em que ele indefere o pedido, cabe recurso nos mesmos moldes do que estabelece o recurso para o indeferimento do requerimento de pesquisa. Gostaria que os senhores leiassem o artigo 19 do Código de Mineração que regulamenta a sistemática recursal. Ou seja, em até 60 dias, pedido de reconsideração dirigido ao diretor-geral e em 30 dias da decisão do diretor-geral que rejeite a reconsideração, recurso e hierárquico ao ministro de Minas e Energia. Quero só fazer um registro aqui. Há até muito pouco tempo havia uma portaria de delegação de competências em que o superintendente tinha a delegação do diretor-geral para decidir sobre a aprovação dos relatórios de pesquisa. ou mesmo dos requerimentos de pesquisa. Nesses casos, o recurso pedido de reconsideração era para o próprio superintendente. Da mesma forma, havia uma portaria de delegação do ministro de Minas e Energia para o diretor-geral da NPM transferindo-lhe os poderes para julgar os recursos hierárquicos com relação a esse tema. Essa portaria foi recentemente revogada e voltou-se então à sistemática atual do Código de Mineração. Importante destacar que quando eu faço o meu pedido de prorrogação da avarada de pesquisa, eu não posso continuar as minhas atividades enquanto não decidido pelo DNPM a aprovação ou não a aprovação do relatório parcial e pedido de prorrogação. Ou seja, eu tenho que obrigatoriamente cessar a minha cidade de pesquisa no último dia do prazo do meu alvará em que eu apresento o relatório e só posso retomá-las no dia em que for publicado no diário oficial o deferimento do pedido de prorrogação. Qualquer atividade nesse interregno é considerada ilegal. E aí a gente tem um problema. Muitas vezes o DNPM leva mais de ano para apreciar essa questão. Enquanto o DNPM não aprecia à questão eu simplesmente fico impedido de pesquisar. Vamos então à primeira pergunta da aula de hoje. Professor, o nome é André Ascioli e minha dúvida é o que acontece se foi requerida a pesquisa em uma área já onerada? André, muito obrigado pela sua pergunta. Caso eu requira uma área já onerada por um requerimento de pesquisa um alvará de pesquisa ou uma portaria de lavra o DNPM tem duas opções. Caso a interferência seja total ele de plano indeferirá o meu requerimento. Caso a interferência seja parcial ele necessariamente deve me intimar para informar se eu tenho interesse na área remanescente ou se eu abro mão do meu requerimento. Lembrando que o sistema atual do DNPM o sistema de verificação de áreas computadorizadas o programa que eles usam não me permite ter áreas inferiores a um hectare para pesquisa mineral. Eu, minerador por meu turno tenho a prerrogativa de dizer se quero ou não ficar com a área remanescente. vamos então a mais algumas obrigações do titular do alvará de pesquisa. A primeira dela é o pagamento de uma taxa de expedição ou seja quando o DNPM me outorra o alvará de pesquisa eu pago uma taxa não é alta mas eu tenho que pagar uma taxa para obter esse direito. Além disso eu sou obrigado a indenizar todos os danos que minha pesquisa mineral causaram a terceiro em especial ao superficiário da área em que eu exercerei as atividades de pesquisa. Muitas vezes eu faço furos de sondagem construo algumas praças e isso realmente gera algum tipo de dano ao proprietário do solo e aí se eu não puder compensar e reparar esse dano eu tenho que indenizá-lo. Terceira obrigação é de iniciar meus trabalhos de pesquisa em até 60 dias da publicação do alvará no diário oficial e não interrompê-los por três meses consecutivos ou 120 dias alternados sem previamente comunicar ao DNPM justificadamente o motivo disso. Por fim se eu estou pesquisando uma substância determinada e descubro outra eu tenho obrigação de prontamente informar o DNPM sob pena do DNPM inclusive poder caducar o meu direito minerário conforme determina o artigo 29 do Código de Mineração. Por fim com relação ao alvará de pesquisa eu preciso dizer para vocês o seguinte ele pode ser objeto de renúncia e de sessão que só produzirá efeito depois de aceito pelo DNPM. Na prática eu posso vender o meu alvará de pesquisa mas eu só me desobrigo daquilo que o DNPM me exige por força desse alvará quando o DNPM averbar a sessão no título minerário. Importante dizer que o requerimento de pesquisa não pode ser cedido de forma alguma. Dentro do nosso tema de aula de hoje então vamos passar a falar um pouco sobre a ação de avaliação e renda dos danos causados ao proprietário do solo. Isso porque sendo a mineração uma atividade de interesse público não pode o superficiário o dono das terras se opor à atividade de pesquisa porém ele amigavelmente ou judicialmente merece ser indenizado pelos prejuízos que experimentar. O mais comum são os mineradores procurarem sempre um acordo amigável eles buscam um acordo para acesso na área explica delimita quais são as medidas que vão ser exercidas estabelecem valores financeiros ou compensações para reparar aquele prejuízo causado. de toda forma na hipótese desse acordo amigável não ser possível a gente minerador ter opção da ação de avaliação de danos e renda causados ao proprietário do solo. Essa ação ela é de jurisdição voluntária e ela tem início por imperativo legal por ofício do NPM. Como funciona? Do NPM sem até três dias eu não comprovo para ele que eu tenho acesso àquela área via acordo amigável com o proprietário do solo ele envia um ofício para o juiz da comarca em que vai se realizar a pesquisa. Aquele juiz então vai dar início ao processo de ação de avaliação de danos e rendas. Na prática muitas das vezes o ofício do NPM demora a chegar na comarca. O que supri isso? O minerador pode e deve nessas circunstâncias ajuizar uma ação própria que não perde o caráter de jurisdição voluntária solicitando a avaliação dos danos e da renda. Não se indenizam faixas devolutas e outros terrenos de propriedade da União. Isso porque a pesquisa mineral visa mapear um bem da União e portanto não seria lógico que se indenizasse a União para exercer uma atividade que ela mesma otorgou e que em última análise vai proporcionar a descoberta de um bem que é dela. Vamos lá. Eu vou entrar com minha ação de avaliação de danos e renda. O que o juiz vai fazer? Recebida a petição inicial ou o ofício do NPM em 15 dias da distribuição o juiz vai mandar avaliar os danos e a renda a ser indenizada ao superficiário de acordo com o plano de pesquisa apresentado pelo minerador no processo em que lhe foi otorgado o alvará de pesquisa. Isso vai estar no artigo 27 inciso 7 do Código de Mineração. O perito então determinado pelo juízo vai fazer avaliação dos danos e da renda e em até 30 dias vai ser julgada a ação pelo juiz. Vocês podem ver aqui gente que existe um procedimento muito rápido em 15 dias o juiz recebe a ação despacha determina que seja avaliado o perito avalia devolve para o juiz e a ação é julgada em 30 dias no máximo ou seja 15 mais 30 45 dias feito isso o titular da varada de pesquisa vai depositar em até 8 dias o valor correspondente aos danos apurados pelo perito e de 2 anos da renda pela ocupação do imóvel registro nem sempre eu devo a renda nem sempre eu devo o valor do dano só se eu efetivamente ocupar o imóvel da pessoa e só se eu efetivamente causar o dano à propriedade do meu depósito em 8 dias o juiz vai mandar intimar o superficiário para que autorize a entrada do titular na área muitas das vezes o juiz ao invés de intimar o superficiário para autorizar a entrada eles pedem uma admissão de posse em que o minerador acompanhado do oficial de justiça vai à área e toma posse da área em que ele pretende pesquisar depois desses 8 dias e depois que eu já estou na posse da área é que os juízes vão intimar os superficiários para que entrem no processo e discutam o valor do dano vocês podem ver que essa ação talvez pelo código de mineração anterior ao próprio código de processo civil tem algumas peculiaridades a primeira dela é que ela é uma ação de justiça voluntária e apesar de eu estar discutindo ali um dano causado ao proprietário do imóvel o proprietário do imóvel só participa depois que a ação acabou concordam comigo? e a bem da verdade muita gente questiona se isso seria constitucional a partir dos princípios da ampla defesa e do contraditório bem é discutível é uma situação delicada mas a meu ver o interesse ali primordial é que a gente tenha pesquisa mineral mais ainda que essa pesquisa mineral se dê no prazo fixado pela varagem de pesquisa então existe aí uma evidente urgência para que o minerador entre na área que é contraditória com um procedimento extremamente alargado de debate sobre o valor do dano então a meu ver a partir do momento que você tem um laudo do perito determinando quais são os prejuízos causados e qual seria o valor deles da renda se a discussão vai ser só sobre o valor dessas duas rubricas nada mais coerente então que a gente primeiro entregue a área para o pesquisador pesquisar e na sequência se debata aí a correção desse laudo e os valores que estão ali estampados vamos trabalhar um pouquinho da prática nem todos os juízes acompanham esse procedimento muitos juízes acabam imprimindo um rito ordinário para ação de avaliação de dano e renda o que isso quer dizer eles antes de determinar a perícia antes de determinar a entrada do minerador na área expura e simplesmente intimam o superficiário para que conteste a ação apresente quesitos aí sim ele determina a perícia somente depois da perícia homologada é que ele me permite o acesso à área isso é comum e frustra a expectativa do titular do avalado de pesquisa em exercer as pesquisas nessa hipótese é direito do titular do avalado de pesquisa solicitar uma prorrogação extraordinária junto ao DNPN outra questão interessante também por ser anterior ao código de processo civil de 73 o código de mineração no que tange a procedimento de avaliação de dano e renda não traz a previsão da possibilidade de se solicitar antecipação de tutela via eliminar na ação de avaliação de dano e renda da mesma forma como muitos dos juízes imprimem o rito ordinário aqui também me parece correto interpretar que é possível sim pedir-se a tutela antecipada na ação de avaliação de dano e renda primeiro argumento quando esse procedimento foi estipulado no código de mineração não existia o código de processo civil portanto não existiam as tutelas de urgência que foram inauguradas realmente com o código então é óbvio que naquele momento da edição da norma não havia como se prever uma tutela de urgência hoje no atual sistema jurídico que nós temos existe tutela de urgência e como o código de processo civil é de aplicação subsidiária ao código de mineração e as tutelas de urgência não são contrárias àquilo que o código de mineração estipula fica bastante claro que a gente pode e deve utilizar a tutela antecipada quando existir de fato a urgência na entrada da área para pesquisa por aplicação subsidiária mas direta do artigo 273 do código de processo civil continuando aqui na questão da avaliação de dano e renda como é que o superficiário então se protege nessa ação conselho meu superficiário você vai saber que existe alguém querendo precisar na sua área adiante-se e procure sempre o acordo amigável as mineradoras em regra preferem essa opção o próprio código determina que a preferência é pelo acordo amigável quando ele diz que não sendo comprovado o acordo amigável aí sim eu farei jus ao procedimento da ação de avaliação de dano e renda nessa medida o acordo entre proprietário do solo e mineradora é sempre o melhor caminho para a solução da controvérsia não sendo obtido o acordo não crie empecilhos ao minerador não há por que se criar empecilhos ao minerador foque a sua atuação em obter uma avaliação justa de cada benfeitoria atingida vocês vão perceber que até pelo custo desse tipo de ação as mineradoras sempre que possível evitam os danos o que isso quer dizer os planos de pesquisa em regra mapeiam as propriedades previamente e evitam casas currais nascentes plantas plantas às vezes industriais ou de produção de leite ou de carne que a pessoa tenha na sua fazenda então não tenha medo da pesquisa mineral na sua área porque se houver uma descoberta é evidente que o superficiário será altamente contemplado com isso vamos então a nossa segunda pergunta do dia de hoje meu nome é Lucas Martins e a minha dúvida é o proprietário pode se negar a autorizar a pesquisa Lucas não não pode se negar a autorizar a pesquisa mas ele também não é obrigado a aceitar a pesquisa de forma passiva o que eu quero dizer com isso a mineração de vida de estado pública e interesse nacional sendo assim como o interesse do minerador em última instância da união prevalece pelo princípio da primazia do interesse público sobre o interesse privado é ser disso que prevalecerá a pesquisa mineral sobre o interesse do particular claro excepcionante isso aqui quando a pessoa pretende fazer pesquisa em uma área em que está alocado empreendimento de interesse público que a juíza do governo tenha maior interesse do que a pesquisa mineral se ele não pode se opor ele também não é obrigado a fazer amigávelmente esse acordo esse acordo se não for amigável vai ser feito judicialmente por arbitramento de um perito especializado no assunto como funciona a ação a gente já explicou aqui e o mais importante dela no final no final o superficiário precisa ser inteiramente ressarcido pelos danos causados ao seu imóvel e corretamente remunerado pelo tempo em que o pesquisador ocupou a sua área e assim restringiu o seu direito de uso gozo e fruição da terra vamos então passar para uma terceira parte a gente já viu como se obtém uma alvaragem de pesquisa como funciona a alvaragem de pesquisa e demos uma atenção muito especial aqui a questão da ação de avaliação de dano e renda procedimento estabelecido quase que como receita de bolo no artigo 27 do código de numeração agora vamos concluir as nossas pesquisas minerais pela parte final das pesquisas e a transição da pesquisa para a lavra concluídas as pesquisas minerais o titular do avará tem que apresentar para o DNPM o seu relatório final de pesquisa qual o prazo disso o último dia de vigência do avará ou seja os mais afoitos acabam por apresentar esse documento no dia seguinte ao último dia do prazo de vigência do avará sob a interpretação de que até o último dia até as 23h59 do último dia eu podia pesquisar então só a partir então só a partir do dia seguinte é que eu posso ter um resultado das minhas pesquisas apresentadas leio do engano o prazo do avará de pesquisa ele não é somente para pesquisa ele se inicia com a publicação de área oficial e outorga do direito de pesquisa ou seja naquele dia da publicação de área oficial de manhã cedo já posso começar minha pesquisa porém no último dia no final do expediente do DNPM eu tenho que concluir as minhas pesquisas e o marco final da minha pesquisa não é atividade de campo é a apresentação do relatório final no DNPM a partir dali eu estou proibido de qualquer atividade de pesquisa na área o relatório tem alguns requisitos básicos ele tem que conter primeiro a descrição dos trabalhos de pesquisa realizados exemplo fiz um furo com uma maria de tantos metros a profundidade dos furos foi de mais ou menos tantos metros eu nesse trabalho envolvi tantos profissionais eu mandei pro laboratório X pra fazer as análises químicas das amostras retiradas dos furos etc devo apresentar também os resultados obtidos com as pesquisas o que que são os resultados encontrei uma cubagem de tantas toneladas do minério tal a uma profundidade tal com a qualidade tal e por fim fazer a conclusão desse relatório como seria a conclusão do relatório final de pesquisa considerando tudo que foi feito todos os dados técnicos apresentados no corpo do relatório a economicidade na exploração do jazida ou não como chega a essa conclusão aplicando-se algumas fórmulas que vão te indicar que aquele recurso naquela profundidade com aquele teor te gera o custo A e te gera o preço médio de venda B um vez dentro de um fluxo de caixa imaginado pelo minerador vai te dizer economicamente viável economicamente inviável a exploração mineral ali de posse do relatório final de pesquisa ali o DNPM não é obrigado de plano a rejeitar ou definir ele pode formular uma exigência o que seria essa exigência é um prazo do DNPM que me dá para complementar alguma informação daquele relatório acontece muito raro quando o DNPM então concordar com o teor do meu relatório indicando a existência da jazida o DNPM vai aprovar o meu relatório nos termos do artigo 30 inciso 1 do código de mineração quando o DNPM entender que meus trabalhos de pesquisa foram insuficientes ou tecnicamente deficientes no trabalho de campo na hora de elaborar o relatório o DNPM vai não aprovar o meu relatório final de pesquisa e pode dizer que essa área como a gente conversou um pouco na aula anterior não fica livre para novos requerimentos essa área vai para o procedimento de disponibilidade e será otorgada a outra pessoa mediante um procedimento de concorrência baseado nas regras das portarias do DNPM sobre o tema complicação subsidiária da lei 8666 há uma terceira hipótese aprova não aprova mas e se eu falo do DNPM DNPM tem mineiro mas não é economia de viável agora mas pode vir a ser exemplo olha encontrei minério no ponto x do país só que esse minério não tem logística para escoar seja porque a gente não tem uma hidrovia para poder passar esse minério não passa por ali uma ferrovia para transportar esse minério o custo de caminhão até um porto é muito caro então eu viro para o DNPM e falo assim DNPM tem mas pode ser que daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos daqui a 2 anos haja um viés logístico que me permite escoar a produção nessa hipótese o DNPM vai sobrestar a decisão dele e de tempos em tempos vai me intimar para confirmar se o motivo pelo qual ele sobrestou por exemplo a falta de logística foi superado a última hipótese obviamente é o arquivamento do relatório de pesquisa nos casos em que eu comprovar para o DNPM a inexistência de jazida aprovado o meu relatório de pesquisa como que eu vou fazer a transição para a lava aprovado o meu relatório de pesquisa eu tenho o prazo de um ano da publicação dessa decisão no diário oficial da união para apresentar o meu requerimento de lava instruído com todos os documentos necessários para tanto caso eu não o faça eu tenho o meu direito minerário caducado ou seja extinto e a área irá para o procedimento de disponibilidade o ministério de minas e energia considerando que a minha documentação está em ordem ele vai me otorgar então uma portaria de lavra por prazo coincidente ao exaurimento da jazida e aí eu passo a iniciar os meus procedimentos de licenciamento ambiental e refinamento do planejamento e instalação da mina para então iniciar a minha lavra com relação a a instrução do requerimento de pesquisa o documento mais importante sem dúvida agora é o plano de aproveitamento econômico do jazido é nesse plano em que eu digo do NPM como lavrar quando lavrar cronograma de lavra e qual é o fluxo de car esperado daquela operação é com base nisso que o DNPM vai otorgar a minha portaria o ministério de minas e energia na verdade vai otorgar a minha portaria de lavra e é com base nesse documento que toda a minha lavra será baseada eu não posso me não me ater ao planejamento ao plano de aproveitamento econômico da jazida que a gente chama de pai então fazendo um trocadilho em calto aqui o pai é o pai da minha operação de mina é ele que determina como tudo será feito durante as minhas atividades agora que vocês entenderam como eu obtenho o meu alvará de pesquisa como eu administro o meu alvará de pesquisa em especial como eu ganho acesso as áreas de interesse para atividade de pesquisa e mais ainda tiveram uma noção de como é a transição do alvará de pesquisa para a portaria de lavra eu queria fazer um breve resumo do que a gente conversou até aqui para que fique muito bem fixado para vocês como é a pesquisa mineral qual é o objetivo da aula de hoje que vocês saiam daqui podendo ainda que em um plano superficial e introdutório entenderem a sistemática da pesquisa mineral as regras básicas que a determinam se vocês saírem daqui me disserem entendi eu sei como funciona para obter um alvará de pesquisa como funciona a ação de avaliação de dano e renda e basicamente como funciona a pesquisa mineral no dia a dia e sei as regras e limites para que eu consiga converter meu alvará de pesquisa em portaria de lavra essa aula atingiu seu objetivo vamos então recapitular um pouquinho do que a gente conversou aqui hoje primeira coisa somente serão concedidos alvará de pesquisa em áreas livres áreas totalmente conflitantes com outros direitos minerários pré-existentes não serão otorgados pelo DNPM já áreas livres ou parcialmente livres terão uma redução os alvarás serão otorgados por até 3 anos e pressupõem uma série de obrigações titulares em contrapartida ao direito de pesquisar a área cabe recurso contra a decisão que rejeita o requerimento ou prorrogação de pesquisa o requerimento de pesquisa não pode ser objeto de sessão apenas renúncia já o alvará de pesquisa pode ser objeto de sessão e renúncia o titular do alvará de pesquisa tem o direito de acessar a área necessária para o seu projeto via acordo amigável ou ação judicial no sistema artigo 27 do código de mineração a aprovação do alvará de pesquisa positivo garantir o direito de requerer a lavra no prazo de um ano o arquivamento do relatório negativo torna a área livre para novos requerimentos e o relatório pode ainda ser sobrestado caso seja comprovada a existência de azida porém momentânea impossibilidade técnica de sua exploração dito isso vamos na terceira pergunta de hoje Olá professor meu nome é Júlia Soares a minha dúvida é existem hipóteses excepcionais em que o prazo de pesquisa pode ser prorrogado além daquele originalmente previsto no código Júlia sim existem algumas hipóteses em que o alvará de pesquisa pode ser prorrogado para além daquele período previsto no código vou resumir aqui em 3 mais 3 até 3 anos mais até 3 anos primeira opção para essa renovação extraordinária seria na comprovação pelo titular laboral de pesquisa de que por motivos alheios a sua vontade de onde se incluiu não acesso a área de pesquisa ainda que tenha tomado todas as providências para tanto não conseguiu concluir as pesquisas em tempo hábil ou seja caso fortuito e força maior nos termos do que prevê inclusive o Código Civil Brasileiro ao conceituar essas duas hipóteses a outra mais controversa menos usual é o que a gente chama de alvará especial esse alvará não tem previsão no Código de Mineração mas ele funciona como uma autorização muito específica e pontual do DNTM para que depois de apresentado o relatório final de pesquisa o minerador por mais um ano refine os seus trabalhos de campo por algum motivo muito pontual muito específico e muito bem fundamentado portanto minerador procure por todas as formas obter seu acesso a área demonstre de forma exaustiva que tomou todas as providências para concluir o seu trabalho de pesquisa em tempo hábil o que só não foi possível por motivos alheios à sua vontade força maior e caso fortuito ainda assim o DNPM será extremamente rigoroso na análise segundo não confie não conte com essa autorização especial ela é muito rigorosa muito pontual criada basicamente por jurisprudência e de tão incerta e de remota possibilidade de obtenção não inclua no seu plano de pesquisa original muito obrigado a todos essa foi a nossa terceira aula sobre direito minerário e dando sequência ao nosso conceito de aula aqui que é mostrar para vocês do início ao fim como funciona a mineração no Brasil a gente já falou sobre conceitos já falou sobre competência para legislar e fiscalizar a atividade a gente já falou agora sobre pesquisa mineral na próxima aula então nós vamos abordar aquilo que talvez seja o mais tormentoso tema a lavra em jargão popular é aqui que a porca torce o rabo eu quero muito a presença de vocês na próxima aula para que vocês entendam como funciona a lavra seus requisitos limites e consequências do descumprimento das normas legais muito obrigado e até lá tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e você também pode estudar